E aí, adorador de games! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série FIFA 22 Modo Carreira. Hoje a gente vai fazer uma final aqui da Caraba Cup contra o Leicester City. E já vou avisando vocês que esse vai ser o último vídeo que eu vou fazer dessa série com o Facecam, tá? Por quê? Saiu o patch do Brazucas, pra quem ainda não acompanhou as lives anteriores ou não acompanhou as lives nem os vídeos. Assim que lançasse o patch do Brazucas, que transforma, né? Coloca o Brasileirão dentro do FIFA 22. O link vai estar na descrição aí também, pra quem quiser adquirir. É só pra perceber que funciona. Eu ia fazer o modo carreira manager, né? Com o patch do Brazucas. Então eu preciso terminar, sério, o que eu quero fazer? Eu quero jogar até onde a gente chegar na Champions. Terminar o campeonato inglês, né? E aí eu vou encerrar a série. E aí a gente vai transformar o nosso jogador em manager e fazer a carreira manager, né? E aí eu preciso, então, editar o jogo, né? Vai colocar o patch em cima do jogo e aí vai bagunçar, entre aspas, tudo, né? No modo carreira. Tem que começar do zero. Então esse vai ser o último vídeo com o Facecam. Eu vou jogar essa partida na Inter, que eu não vou fazer corte nenhum. E partir desse vídeo, pra frente, vai ser tudo sem Facecam. Eu tenho dois motivos, né? Pra fazer sem Facecam. Por quê? Primeiro que eu já falei, porque eu preciso correr com a série pra poder jogar o patch do Brazucas logo. Pra poder colocar no ar e tal. E o segundo, eu tenho muito pouco tempo pra fazer vídeo. Que agora, pra quem não sabe, eu não me conheço direito ainda. Não acompanho as lives lá no Twitch e também aqui no YouTube, né? Porque eu fazia. Eu tenho um filho pequeno, então é difícil ter tempo agora pra fazer edição, gravar essas coisas. Então tem que ser rápido. E aí eu preciso fazer. Então eu vou correr com essa série por isso. Porque fazer sem Facecam, sem voz, é mais rápido de editar, é mais tranquilo. É só jogar e editar o vídeo e acabou. Não preciso comentar, editar som, nada. Enfim, vocês estão tão ligados como funciona a edição, né? Então eu vou fazer dessa forma. Claro, o modo Manager do Brazucas vai ter Facecam. Vai ter voz, tudo. Dentro da maioria das vezes, se possível. Vai ter um outro vídeo que não vai ter. Mas a maioria vai ter Facecam e voz. Mas a partir do próximo em diante do modo Carreira Jogador, não vai ter mais Facecam. Certo? Então, como sair dele como um prêmio de consolação, não sei o que a gente pode chamar assim pra vocês. Eu vou fazer essa final na íntegra, sem cortes. Já que é final, né? A gente tem que dar uma moral. Então, vamos lá. Vamos avançar aqui. Vamos jogar a final. Temos entre os titulares. Jogo único. Ganhou. Campeão. Já vou pedir pra vocês aí deixarem o like, compartilhar, comentar, se inscrever se você não for inscrito. Se você já for inscrito, torne-se membro e, claro, apoie com o seu valeu também, né? Como diz o GIF aí do lado, faça tudo isso. Acheide o canal. Finaleira. Ganhou campeão. Perdeu. Chora. Direto de Wembley. Jogão, hein? Jogão. Vamos lá. Vitória, empate, drible em cima de 50, nota 7,5. Vamos pra nota. Vamos que vamos. Vamos lá. Sem cortes. Na boa. Vamos lá, hein? Vocês vão ver como eu sou ruim jogando FIFA. Quem conseguir impor melhor o seu esquema vai acabar levando a taça. Adiantei demais, já foi. Ih, sentiu. Ixi, machucou mesmo. Foi uma pancada no rosto, só não foi nada. Boa, 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 boa. Já na defesa, morri. Ainda tá ruim aí, mano. Vamos lá, né? A bola curta, pode ser ensaiada. É, quase um pênalti, né? Eu faço besteira ali. Pô, se machucar na final, sacanagem. Fecha time, low hit de novo. Penso. Fecha time. Tira da bola aí, mano. Tira da bola aí. Vamos cortar pro mida aí, ó, né? Tá louco? Low hit de novo. Tamo tomando sufoco, hein? Isso é louco. Ah, já recuperou, já, por exemplo. Foi só uma pancada. Vamos lá, que tira. Venha time, venha. Vamos. Fico puto com esses jogadores, porque o time em geral, né? Porque os caras não marcam em cima, dá espaço, tá ligado? Marcação tem que ser pressão, velho. É final, mano. Não dá pra dar espaço pros caras, não. Fecha, fecha. Tranquilo. Boa, low hit. Vamos. 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 Fácil, fácil. Das mãos do goleiro. Vamos lá. Vamos passe aqui. Bolão, hein? Bolão, hein? Não, pra trás assim, não. Vamos, time, vamos. Não, passe ruim, cara. Passe ruim. Tô foda de posição, mas tornei ele. Tem que dar pressão no ataque, pô. O time dá muito espaço, velho. Impressionante. Vai deixar passar assim mesmo? Boa. Tira isso aí, pelo amor de Deus. Tá louco? Vai ter arreveço pro Lester. Ô, louco. Também de hibre bonito agora, hein? Que isso. Como é que dominei? Vamos, time. Marca a pressão. Aperta. Você vai ficar olhando os caras rolar a bola? Rodar a bola, né? Isso. Vai cortar dentro da área só, tá maluco? Grande roubada. Na defesa, dentro da área. Bora, 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 bora. Vai, quem? Poxa, não tem aí atrás, filha. Tem aí atrás. Bomão, hein, Kane? Fez. Fez, Kane? Tá lá! Boa, time. Boa. Se não saísse esse gol, pelo amor de Deus, hein? Ah, vamos, time. Pode ser o nosso primeiro título pra ver a camisa do Tottenham. Pancada do Kane. Se não perdesse esse gol, hein? Se não fizesse. Mas furou a rede, seu louco. Vamos, time. 1x0. Agora é só cadenciar, ficar tranquilo. Manter a posse da bola que o título é nosso. 1x0 é pouco? É pouco. Mas o importante é ser campeão, cara. Título é sempre título. Onde está? Vai, chefe. P pá nas costas, vai deixar passar mesmo assim? O Lester desce para o ataque Saiu isso, cara Lateral Bate Fecha, mas passa não Isso, pelo amor de Deus Passe ruim, passe ruim Passe bem ruim, inclusive Vamos ver, saiu o gol Não errou meu? Pronto De novo, eu me livrei da bola Isso Bora Jogando mal, hein Quase pequeno rouba a bola, mas tá bom Acabou o primeiro tempo, 1x0 Suave Vamos ter que aumentar a nossa nota Tentar dar uma assistência, um gol O objetivo aí é a nota 9 A gente tá com a nota 7x7 O resto a gente tá conseguindo fazer Eu tenho certeza que o torcedor também Mas a partida até que é... Vamos lá pro segundo tempo Saída dos caras Vai ter substituição A repressão tá com eles, né? Eles têm que correr atrás do resultado agora Até empatar, pelo menos Bora Vamos pro segundo tempo da final Carabao Camping disputa Ah, foi falta O árbitro volta atrás, falta marcada Realmente Vai time, vamos Olha esse carrinho aí, meu Quase você acerta o cara, hein? Que expulsão agora não é uma boa ideia, não Tem ângulo pro cruzamento Bom design, bom design Ok Ok, não tem que estar vindo marcar Que isso? Nossa, os dois em cima Ninguém pegou a bola, não sei ele, velho Ganhou, ganhou, boa Bora, bora, bora Recuperam a posse Não, passem na área aqui não Mas tá bom E finalmente tivemos a confirmação Transferência concluída Nome que vinha movimentando demais As especulações do mercado, Caio Tudo confirmado, vilane E a torcida já pode esperar o jogador Fazer a sua estreia com a camisa do novo clube Não, passe ruim, cara O Tottenham claramente não tá conseguindo manter a bola Mas o ataque do time funcionou E tá garantindo a vitória Isso, na bola, na bola O batera é nosso Mas vamos dançar os caras Ah, vai sair aqui também Entrar o Berwing Cheio das tatuas, maluco, hein Tô, tem trocentos caras em cima de mim Consegui fazer uma jogada até agora Fecha, boa, 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 boa Tô jogando muito passe, velho Tô vacilando demais Tô jogando nada hoje Nada, nada, nada Aparece a zaga pra fechar o caminho Tá sozinho no ataque o quê? Bom passe agora, hein Tá sozinho Opa, foi falta aí mesmo Pelo amor de Deus, né Não, nem tinha que dar vantagem também Tinha nada de vantagem, né Ali pra canhota é ruim Mas vamos tentar Quem sabe, né Eu andei vendo os vídeos Vamos ver se vai dar certo Acho que não vai rolar Mas eu sou muito ruim cobrando falta Como eu disse pra vocês Quem puder ajudar aí nos comentários Será muito bem-vindo Aqui não tá tão ruim não Pra bater de canhota não Tá ruim pra câmera aqui Muito forte Eu coloquei pouca força, na verdade Cobrei mal, cobrei mal Admito Opa Pênalti Pênalti Falta Nossa Gente, tinha sido pênalti Mas um pouquinho mais era pênalti Que isso Quem sabe agora a gente consegue Quem sabe Essa aqui tá mais próxima de fazer É central, praticamente Olha aí que essa bola ficou, cara Mais um pouquinho era pênalti Nossa, muito mal Muito mal, muito mal Ó, lógico, correu da minha mão na hora Horrível, horrível Terrível, terrível, terrível Ganhou Tô tomando Tô recebendo bola Muito ruim, cara Tô me posicionando ruim, na verdade Pra receber os passos Quem gosta de futebol Não pode perder, Guga Eu tô animado Vai acabar ali São os minutos finais A gente vai falhar o objetivo de nota Mas não são os campeões Isso que importa Eu acho que a gente vai ser campeão, né Se o time não perder essa Tirar essa bola daí Tá cozinhando um jogo muito perto da área Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai na hora Vai chegar? Vai chegar? Chegou 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 Saiu bem na marcação Bateu Sobrou Gol Tá lá Tem pedido Tem pedido Poço Tá bom Tá bom Já tava bem impedido Muito impedido Não era pouco, não Pra cruzadeiros Vai tiver Vai time Ajuda na marcação Saída de bola Mais quatro Já cresce Tranquilo Passe é nosso Agora eu errei O passe bonito De novo Vamos ver minha cagada Escanteio? Nossa, escanteio Sério mesmo Não vai me tomar gol agora, hein Time Pelo amor de Deus Fecha time Fecha Pelo amor de Deus Bora Acabou Tá lá Campeões É o nosso Título Jogamos mal? Jogamos Mas fomos campeões Isso que importa Primeiro título Com camisa Totten Tá lá Rapaz Caraba Cup Tá no bolso Tem a FM Emirates Tem a Champions E tem o campeonato inglês O campeonato inglês tá difícil A gente tá Poucos pontos na frente do Liverpool Só, mas Tá aí o momento Que todo mundo esperava Que vai correr Vamos tentar Os jogadores campeões da Copa Vão lá buscar a taça, Caio Que momento importante Na carreira desses jogadores, Vilani E pra torcida, então Nem se fala Olha lá, Lohri Levanta a taça pra nós Aí Aê Campeões Boa time Boa Nossa Show de bola Show de bola É Campeões Da Caraba Cup Só alegria Só alegria Festa em Wembley Jogamos mal Mas garantimos o resultado Pelo menos Fomos campeões Participamos do gol Não diretamente Mas Participamos É Ela tá sendo Nossa Ó Fotos Assim Toda rapaziada Pra foto Flashes E mais Flashes Eles são Os campeões Da Copa É o momento De descontração É isso aí Primeiro título Pelo Tottenham Que venha o mais Que venha o mais Vamos lá Nota de 9,5 Tá bom A gente devia ter colocado a vitória Não nota Mas tá bom Campeão Parabéns É isso aí Faltou só Realmente a nota O resto a gente conseguiu tudo Papel Mas tá bom Na próxima Então a gente vai ter um jogo Pela Fase 5 Da Caravocamp Da Emirates Cup Tá tudo livre Pujar Nossa Que sorteio E é isso aí Pessoal Então Próximo vídeo Agora até o final Da série Que eu quero acabar A Champions Ou acabar a temporada Talvez a gente pode ser eliminado Antes da Champions E não chegar na final Mas é acabar a temporada E encerrar A carreira Jogador A gente foi o melhor Jogador Da Caravocamp Aí sim E aí a gente vai Eu vou fazer em paralelo Talvez saia um vídeo Junto Do Moto Carreira Jogador E Moto Carreira Manager Porque já tem muito vídeo Gravado De FIFA Mais pra frente Então Eu vou lançar Junto Provavelmente Assim que tiver O primeiro vídeo Do manager Com o Pet de Brazutas Eu já vou colocar No canal Provavelmente vai ser Vai ser toda segunda-feira Mas junto Com o Moto Carreira Jogador Provavelmente E é isso aí Pessoal Então Os próximos vídeos Aqui em diante Do Moto Carreira Jogador Sim, Fiz Espero que tenha curtido Deixa o like Compartilho e comento Se inscreva no canal Se for inscrito Se você já é inscrito Torna esse membro E também você pode Apoiar com o seu Valeu De 2 reais E um membro A partir de 3 reais Você pode ser membro Aqui do canal Ok Muito bem Forte abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau